Olha essa foto aqui, primeiro aninho de vida, um pinguinho de gente Nessa você sorriu, só pra mostrar a escanelinha pra fada do dente Já me deu tanto susto, perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é, ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço, o primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou, o dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta, senhas, rodinhas, galo na terra Tudo isso começou, o dia em que você chegou O dia em que você chegou, eu conheci o amor O dia em que você chegou, eu conheci o amor